Inspiração Dá pra refletir se meu reflexo é você aprendendo uma só vida, compartilhando prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar, se eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme, no final, tudo vai dar certo, quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto? Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer Vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo, eu digo Há muito tempo eu não cresci ou que eu cresci contigo Eu tô no balanço da rede, sou do céu estrelado Sempre acontece, o tempo para quando eu tô do seu lado A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo